Salve, salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, Aldrake Garrison, mapa da Season 2. Hoje nós temos quest de pegar vox, parkour, achar o Dedimals e pontos de interesse. Então são quatro questzinhas. A mais chata pra mim hoje é a coletar os voxes, tá? Ainda não tem uma rota perfeita pra mostrar pra vocês, ok? Não tem uma rota que eu fale, nossa, essa rota está perfeita, mas... Assim que tiver, vocês vão ver lá no Discord, tá bom? Então eu vou começar aqui pegando esses aqui, que já estão aqui na nossa cara. Provavelmente numa rota rápida, essa escada aqui a gente não vai usar, mas vou pegar os 40 aqui, ok? Coleta aqui... Cara, são poucos vox elite extras aqui, tá? Neste mapa. Muito, muito vox elite espalhado em lugar que tem que subir escada. Tem que pensar bem numa rota. Tem que usar bastante o respawn, tá? Na hora que você sobe pra voltar. Fica mais rápido voltar com o respawn, óbvio. Tá? Vamos aqui. Pega esse daqui. Esse daqui talvez eu eliminaria numa speedrun, tá? Porque tem que subir. Vamos usar o respawn. Vamos voltar lá em cima. Voltou. Vamos pegar aqui agora a da escada. Vamos começar a subir essa escada aqui, né? Aqui dentro. Tem bastante aqui dentro e tem uns lugarzinhos bem escondidos. Você passa despercebido às vezes, tá? Essa escada é chata, não dá pra bugar. Não dá pra subir bugando ela. Subindo essa escada aqui, tem três vox elite. Três ou dois? Dois. Desculpa. São dois. Tem um aqui e um se você pular ali, ó. No andar de baixo tem esta daqui. Ok? Voltou. Caiu já. Não tem problema. Pega aqui. Lembrando, não é a rota mais rápida ainda. Não estudei a melhor rota possível. Mas já já a gente vai achar. Já já a gente descobre. Já já cai na nossa mão o vídeo certo. Aí. Não que o meu vídeo não seja o certo também, né? O meu não é pra speedrun, é pra completar todas as quests. Pra ajudar vocês. Certo? Tem que entender o que eu quis dizer. Ó, tem um ali no fundo. Não pode esquecer dele. Pega o... Ué, não tinha o aqui no altar? Ué. Confundi. Pega o aqui do fundo. Pegou o aqui. Vamos subir mais um pouco a escada. Em cima tem dois. Peguei, ó. Ali do outro lado tem mais um. Aqui em cima. Ok. Vou dar um respawn. Voltar lá no começo. E vou para a direita sentido o parkour. Tá? Vamos sentido o parkour. Pegou ali. Pegou? Peguei. Embaixo tem também. Aqui. Ali. Volta. Opa. Travei. Vamos aqui. E... E sobe. Sentido o parkour. 38, 39. 40. Acabamos com uma folga boa aqui em cima, tá? Vamos subir. Vamos fazer o parkour. O parkour eu sei um atalho que é da Season Passada. Tá? Um atalho que eu usei muito na Season Passada. Que em vez de pular ali para a direita. A gente vai pular aqui. Tá? Pulou aqui. Não precisa ir lá para o fundo. Só maneirou ali. Termina o parkour aqui. Tá? Não precisa ir lá para o fundo. Ok? Vamos lá para baixo. Ih, caramba. Achei uma parede invisível aqui sem querer. Invisível? Invisível! Uma parede invisível sem querer. Vamos fazer a quest dos... É... De coletar os pontos de interesse. Pontos de interesse. Vamos começar aqui pela igreja. Sobe. São dois aqui em cima. Depois tem mais um lá na parte da... Dois lá na parte da água congelada. E vamos... E depois tem mais um lá no lado do parkour. Um ou dois lados do parkour. Não lembro. Um, seis. Um, dois... É isso mesmo. Tá? Aqui. Chegou aqui. Respawn, né? Óbvio. Chegou lá no respawn. Vou fazer o lado aqui da direita primeiro. Antes de fazer lá embaixo. A gente já termina lá embaixo. E já faz a última quest que está lá embaixo. Tá? Tem um pequeno exploit. Para você fazer a missão do Dedimals. Que é onde a galera não está achando o Dedimals. Ele está escondidinho lá embaixo. Dentro de um bar. Atrás do bar. Atrás do balcão do bar. Tá? Então nós vamos aqui. Pega aqui o do gelo. Sobe a escadinha. Pegou o ponto de interesse. E vamos aqui no último ponto de interesse. Que é onde o Dedimals já está. Ok? Terminou aqui. Ok? Vamos lá falar com... Ó. Entrou aqui. Pega a quest. E já fala com o Dedimals. E acabou a quest. E é isso. O mapa de hoje. Um dos mapas de hoje é esse. Tá? O próximo eu vou gravar daqui a pouco. Certo, meus amores. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esqueça de curtir. Comenta. Compartilha com seu amigo. E vem aqui pra live. Tweet.tv. Barra Fecoxa. Valeu! Ai! Deu uma dedada na minha testa. Valeu!